O Pomerode está tendo aí a sua Festa Pomerana, cidade mais alemã do Brasil, com a 39ª edição da Festa Pomerana. Esse foi o primeiro fim de semana do evento, que vai até o próximo ainda fim de semana. Moisés Tucker conta tudo pra gente que está rolando em Pomerode. É contigo, Moisés. Alô você, Festa Pomerana está rolando aqui na cidade mais alemã do Brasil, no Parque Municipal de Eventos. E claro, final de semana foi de muitas atrações, teve chope gelado, teve competições, teve desfile. E deixa eu falar com o prefeito Hércio aqui. Prefeito, realmente é uma festa superando as expectativas, o público muito bom desde quarta-feira passada, quando a festa inaugurou essa 39ª edição. Fazer um balanço aí dessa quase primeira semana de Festa Pomerana. Boa tarde. Boa tarde. Foi fantástica essa primeira semana, esses primeiros dias. Começou quarta-feira passada. É um público aí acima do ano passado. E acima de tudo, o que é interessante, a empolgação do pessoal, a alegria. E esse é o objetivo de qualquer festa. Quem vem pra Pomerode tem essa oportunidade de poder viver um pouquinho a experiência dessa nossa cultura e tradição alemã. Prefeito, falar um pouco então, que já passou aí de quarta, hoje é segunda-feira. Como é que está a expectativa para os próximos dias, os desfiles também maravilhosos. E a festa segue até o dia 21 de janeiro. Exatamente. Até quinta-feira, ninguém paga o ingresso, é livre para todos. Sexta-feira é R$ 15,00. No sábado, até às 17h, é livre. E a partir das 17h, é R$ 25,00 o ingresso. E no domingo, até às 17h, também R$ 15,00. Lembrando que o pomerudense só paga no sábado. Esse é um presente de aniversário da cidade para os pomerudenses. Estamos comemorando 65 anos de emancipação política administrativa. E aí, durante todos esses dias ainda, nós temos as nossas competições. O cerador, o lenhador, a lesburge, cabo de guerra, barril, que enrola o barril mais rápido. E também o tomador de caneca de chope. E outra atração também são os nossos concursos culinários que vão acontecendo. Onde as pessoas que vêm nos visitar, elas são convidadas a serem os jurados. É eles que dão as notas para saber qual é a melhor geleia, o melhor licor, enfim. Aquilo que naquele dia está sendo feito esse concurso culinário. Fora isso, também, o próprio repertório musical, nós valorizando as nossas bandas regionais, nós temos diversas apresentações das nossas bandas daqui. E também bandas do Rio Grande do Sul e do Oeste de Santa Catarina. É óbvio, são bandas que têm vínculo com a cultura alemã, que é o que nós procuramos, cada vez que acontece uma festa pomerana, fazer com que as pessoas que venham para cá possam se juntar a todos nós pomerudenses, dentro daquilo que acaba verdadeiramente acontecendo o dia a dia aqui em Pomerode. Muita cultura, muita tradição. A gastronomia, né? Nós temos mais de 16 pontos aí de oferta, de refeições, ofertas gastronômicas, para aquele que vem para cá também poder experimentar um pouquinho daquilo que nós somos tão bons na parte gastronômica. Quem vem para cá gosta demais dos nossos pratos. Bom, o senhor falou, tocou num assunto muito interessante que é cultura. Também durante a festa pomerana é muito valorizada essa questão cultural, com os cultos, no dialeto. Também a questão da valorização da tradição germânica aqui na cidade mais alemã do Brasil, que é justamente comemorar a festa no mês de emancipação política. Isso tudo é muito valorizado durante a festa. Sem dúvida. E aí por que nós procuramos valorizar isso? Porque é o grande patrimônio que nós temos, a nossa cultura, a nossa tradição. Pomerode é uma cidade que tem um vínculo muito forte com a Alemanha. Nós temos contatos diretos, temos cidades com irmãs na Alemanha. E eu particularmente acabo indo de vez em quando para a Alemanha e falo lá com associações, onde nós temos já também parcerias, que talvez em muitas situações Pomerode é muito mais alemã do que a própria Alemanha. Nós temos algumas tradições que na Alemanha não existem mais. Por exemplo, os próprios clubes de cacetiro, isso quase não existe mais na Alemanha. Então são tantas situações que são tão importantes para nós e que nós queremos continuar mantendo para que as pessoas que virão depois de nós, os nossos filhos, nossos netos, possam manter isso, para que nós nunca nos esqueçamos da nossa origem. Prefeito, agora aproveitar então, já que a festa vai até o dia 21 de janeiro, fazer aquele convite, claro, em alemão e depois em português também, para o pessoal que está em casa assistindo, vir aqui para Pomerode e curtir a 39ª edição. Eu gostaria de agradecer a nosso Pomer-Fest. É até o próximo dia 21 de janeiro. E nós vamos nos divertir, se vocês todos vão para Pomerode e com nós juntos feirem. Nós temos uma boa música, um bom comida e um bom bia. Isso vai muito bom agora, quando é tão bom. Portanto, eu quero, de uma maneira muito carinhosa, convidar a todos aí a participarem da festa Pomerana, que vai até o dia 21 de janeiro, onde nós temos uma boa música, uma boa gastronomia e também, nesses dias de tanto calor, um bom shopping. Ficaremos muito felizes em poder comemorar junto com vocês. Venham para a festa Pomerana. Está certo, está feito convite até dia 21 de janeiro, festa Pomerana, aqui na cidade mais alemã do Brasil.